Imagina só essa situação, você está no interior da sua casa, onde você imagina que você terá muita segurança, quando de repente bandidos acabam invadindo a sua residência e tocando o terror. Foi isso que aconteceu na tarde de ontem em um bairro aqui na cidade de Paranavaí. Uma moradora acabou vivendo momentos de tensão ao ter a sua residência invadida por dois bandidos. Ela estava acompanhada de mais uma mulher, uma vizinha, que acabou entrando em luta corporal com esses bandidos. Os detalhes sobre a sua ocorrência, quem conta para a gente é a soldado Bárbara, responsável pela comunicação aqui do 8º Batalhão de Polícia Militar. Vamos acompanhar. A solicitante informou que estava na residência juntamente com a sua vizinha, quando ela foi surpreendida por dois indivíduos. Eles adentraram a residência dela, cobrindo os rostos com blusas, toca da própria blusa ali. E ela tentou ainda entrar em luta corporal com eles, porém esses indivíduos saíram da residência levando uma quantia em dinheiro e celular dela. E não é aconselhável você reagir a um assalto, mesmo sabendo que o bandido de repente não esteja armado. Ele pode estar acompanhado e aí pode ser uma tragédia ainda maior. A Polícia Militar orienta que evite esse risco. Às vezes a pessoa pode não saber se realmente está armado ou não está armado. Às vezes agiu pelo impulso, uma reação que ela teve ali de momento. Mas que chame a polícia, pode ligar no 190, que vai ser feita as medidas. É isso aí.